A janela A janela A vozes a gritar A vozes a gritar A janela Quero Se recordar Alcã Tens a memória A correr Atrás de mim O mundo Ainda não Parou Olhar Para trás Sem medo De morrer Não perder O que quero Lembrar Me deixa cair Para onde vais Coisas simples e reais Para trás Uma A 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